Meus queridos amigos, eu assisti o melhor filme do ano, é o Homem do Norte ou The Northman, se a gente quiser usar os termos corretos ali, é um filme que me impressionou bastante, eu que obviamente gosto de paganismo, gosto de religiões comparadas, adoro esses temas, eu assisti o filme no cinema e eu fiquei muito impressionado. Então, primeiro, duas recomendações. Recomendação 1, vá assistir no cinema porque o efeito que você vai ter com esse filme vai ser muito maior dentro da sala de cinema. Fato. 2, este vídeo contém spoiler, então se você quiser evitar spoilers, não assista o final. Mas mentira, assista assim até o final, pega o spoiler, porque spoilerzinho não mata ninguém. Só tô fazendo que tem spoiler aqui, é por uma mera liberalidade, tá? Eu não vou estragar aqui os detalhes do filme, mas obviamente como esse aqui também é um canal de política, eu vou relacionar o filme com a nossa política e com o nosso cenário aqui. Você vai falar, ah Renan, que forçação de barra? Um filme do viking fortão, andando pra lá e pra cá, cortando cabeças, você vai fazer uma amarração aqui e não tem uma amarração. Tem uma amarração porque o significado por trás, ou o significado subjacente no que tá sendo contado naquela história, naquele roteiro, ele pode ser interpretado à luz do drama político brasileiro, tá? Porque, assim, o plot básico do filme é, há um jovem rapaz, o Amleth, e Amleth parece Hamlet, do Shakespeare, e não é à toa, essa aqui é uma obra antiga escandinava, que influenciou o Shakespeare a escrever o Hamlet. E é a história de um filho, filho de um rei, que morre, e não morre nas mãos do seu irmão, e esse garoto, ele jura vingança, e ele precisa executar sua vingança pra retomar seu trono. No caso, ele quer resgatar a própria mãe, que fica na mão desse usurpador, que é o irmão do pai morto, matar o pai morto e obter seu regresso. Então, ele vai ter uma jornada fora do seu reino, que não é mais seu, cresce lá fora, e aí ele tem essa jornada de retorno. Só que a história, o tempo todo, ela vai sendo subvertida. Esse roteiro, esse filme foi feito pelo Robert Eggers, que é um baita de um diretor, o diretor de A Bruxa e O Farol, e ele não permite que o roteiro se desenhe daquela forma linear e, vamos dizer assim, óbvia, que certos filmes que trabalham com vendeta, com vingança, tem. E esse é o ponto que eu quero colocar. O herói, ele vai, se eu posso chamar de herói, ele passa por sua transformação, ele adquire sua maioridade lutando e participando de invasões que os nórdicos, eles faziam na região leste da Europa, eles estavam invadindo ali a região de Kiev, que era um caminho muito comum que os bárbaros nórdicos, vamos dizer assim, eles desciam pelo leste, e eles iam ali, alguns chegaram até Constantinopla, era um caminho das invasões, outras tantas iam para a região da Inglaterra, foram para a Islândia, você tinha rotas dessas invasões vikings, e ele foi fazer parte dessa rota. Lá ele, enfim, você tem uma cena incrível de uma invasão numa cidade eslava, muito brutal, e ali ele começa a desenrolar a, vamos dizer assim, a sua vendeta, a sua vingança, né? Ele faz o seu reencontro com o seu destino, porque ele não deveria escapar do destino dele. Daqui pra frente seria muito spoiler, o que eu tô te contando aqui é até o trailer da Entender, então não tem problema você ouvir o que eu falei aqui. Mas o problema que esse filme desenvolve é, a partir de certo momento, a vingança dele passa a não fazer sentido, e as coisas começam a ficar confusas, e o que a gente consegue perceber é que, da morte do pai dele, ou da própria ação do pai dele, da ação dele e dos demais agentes, dos personagens do filme, o que acontece é uma violência pela violência. E por mais que o filme você é impelido a participar e torcer pela vingança dele, você começa a perceber pelas pistas deixadas pelo próprio diretor, que não é exatamente assim. E aí as referências ao paganismo que tem, a religião lógica tão magnífica no filme, elas vão te levando pra um caminho que você vai ficando assustado. E a batalha final, e a cena da luta final, que pra mim é a cena de luta, de dois personagens mais bonitas que eu vi num filme recentemente, mais incríveis, ela vai início a um duelo entre luz e sombra, eu posso colocar ali, em que você não sabe quem é luz e quem é sombra. Isso porque há essa dualidade, em que você não sabe se o herói é herói, ou se ele é mal. Então pra um filme, que tá nessa linha assim, ah, é filmes bárbaros, ele lembra um pouco o filme do Conan e tal, trazer essa dualidade, é muito louco, é muito louco, porque essa dualidade, ela demanda de você uma complexidade interpretativa. Você precisa interpretar a realidade de uma forma complexa, e não necessariamente binária. Porque se você trata ela de forma binária, você passa a justificar a violência, e a violência total passa a ser justificada. E aí você já vai entrar onde eu quero chegar. Qual o recado que vem pro jogo político? Percebam que, na mitologia criada pelos dois candidatos, que estão aqui participando das eleições, tanto Lula quanto Bolsonaro, há uma justificativa não apenas pra violência, tanto uma violência simbólica, como a violência dos cancelamentos, quanto pra violência física que ela acontece. São jornadas e opopeias de vingança. Por exemplo, o discurso do bolsonarismo é um discurso de vingança contra aqueles que tiraram do poder os homens que comandaram o Brasil durante o regime militar. E há uma vingança, há uma revanche deles contra os que estavam lá, representados no PT, quanto do petismo com sua vingança contra o que aconteceu com o papai Lula. Aqui vocês vão clicar num vídeo que eu coloquei aqui, que foi o vídeo que saiu hoje, em que eu analiso um vídeo de campanha do Lula, e que basicamente é assim, a queda e ressurreição do Lula como queda e ressurreição do homem comum brasileiro. No caso aqui do filme do Eggers, ele apresenta essa dualidade que vai desconstruindo o seu ímpeto natural de aceitar a violência como válida numa vendeta, como se a vida fosse um eterno ciclo de vinganças. Agora perceba que o filme não é propagandístico, o filme te convida pra essa reflexão. Mas a política brasileira não te convida pra reflexão nenhuma. Ela só quer que você entre nesse ciclo de vingança. Então os petistas estão tarados na sua luta por vingança e os bolsonaristas também. E eles querem manter você permanentemente nesse ciclo. E esse é um problema dado, porque eu não sou a favor de um desengajamento. Nós temos que enfrentar esses caras numa batalha política. Uma batalha com regras, uma batalha com princípios, fato, mas nós temos que fazer um enfrentamento político. Mas nós não podemos negar o caráter complexo de ser humano. Que é o que o filme traz pra você. De forma simbólica, sem dar liçãozinha, né? O filme, conforme as cenas vão acontecer, conforme a relação com a mãe do personagem principal vai se colocando, conforme você vai vendo quem é o inimigo, você vai... Opa! A situação não é tão simples assim. Que é a reflexão que vocês que estão aqui conosco têm e que você sabe que é difícil de levar pros demais. Porque a pessoa na tua família que quer apoiar o Bolsonaro, você só quer prender o Lula novamente. E o lulista só quer ir prender o Bolsonaro. E o jogo tá dado assim e a propaganda política vai ser construída assim e você só, vamos dizer assim, terá sua sede de vingança saciada com a vitória do seu respectivo político e a destruição do seu adversário. E o jogo será apenas esse. Então, imaginar que um filme cheio de violência com bárbaros cortando cabeças e trocando espadadas uns com os outros, com cenas bastante coloridas do ponto de vista vermelho, do sangue, tem algo a te ensinar? Pois é, tem sim, cara. Pra mim teve e pra mim foi um sinal bastante legal. Mas independente disso, eu não vou entrar... Eu não sou um cinéfilo, eu não sou crítico de filme, não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é fazer esse relacionamento entre o filme e as análises de política que eu faço. Vale muito a pena assistir. Assistam esse filme. Vale mais a pena. Pra mim é uma tristeza que fui no cinema e tá todo mundo querendo ver O Doutor Estranho lá. Legal, filmes da Marvel, O Doutor Estranho, mas esse filme é o bagulho da hora. Assistam. Muito bom. Recomendação e espero que vocês façam uma reflexão. Manda pra mim no meu Telegram t.me barra renansandosmbl Vai lá pro meu Telegram. A gente troca ideia lá. Tá bom, galera? Beijos e abraços. Fui. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.